E a União das Associações de Bairros de Caxias do Sul entrou na tarde desta sexta-feira com uma ação na Justiça de interdito proibitório contra o município de Caxias do Sul. Para nos explicar sobre essa ação está aqui no estúdio do Jornal de Caxias o diretor do Departamento Jurídico da UAB, Lucas Diel. Bem-vindo novamente ao Jornal de Caxias, Lucas. Obrigado, Márcio. Obrigado à TV Caxias por dar esse espaço à União de Bairros. O que significa então essa ação de interdito proibitório contra o município? Tem relação com as notificações em relação ao pedido de devolução dos centros comunitários e da sede da UAB. Exatamente. A Prefeitura encaminhou diversas notificações para os centros comunitários que são ocupados pelas AMOBS, as Associações de Moradores dos Bairros. Então, todas essas associações que receberam as notificações encaminharam sua documentação à União de Bairros para nós contranotificarmos a Prefeitura, o que já foi feito essa semana, e para evitar então que as AMOBS saiam dos seus centros comunitários, nós ingressamos então hoje com uma ação de interdito proibitório contra o município a fim de resguardar os direitos dessas associações. O que poderia acontecer? A Prefeitura, após emitir essas notificações, estava correndo risco de ir lá e tomar os centros comunitários a qualquer momento, está esse clima dos líderes comunitários nas associações de moradores? Exatamente. Foi dado um prazo para que seja desocupada, vamos dizer, o centro comunitário, ou até mesmo a capela mortuária lá que o pessoal estava usando, ou o parque, enfim, a área esportiva. Havia essa ameaça de cortar luz e água já das sedes? Nessa notificação havia essa ameaça de suspensão do fornecimento de água e da energia elétrica. O que causa estranheza, porque a energia elétrica é paga pelas associações de bairro, e não haveria motivo para se cortar a luz. A água sim é fornecida pelo município, o que poderia ser feito então pelo Samai, esse corte de água. O que não seria justo, até porque é um local que as associações utilizam. E com esse documento, com essa ação, esse interdito, até que não seja julgado, o município não pode chegar, se aproximar dos centros comunitários e da UAB. É, mais ou menos isso. Na realidade, o que a gente pede? É que se abstenha de chegar nos centros comunitários e continue com esse intuito de retomar esse imóvel, que é utilizado pelas associações. Então, nós encaminhamos um pedido liminar e aguardamos aí a decisão judicial, evidentemente, que só a partir do momento que há, vamos dizer, a sentença, no caso, desta, ou o julgamento dessa liminar, que aí sim vai surtir efeitos aí no mundo jurídico. Essa ação foi feito pedido na justiça estadual, isso? Estadual, justiça comum. E tu conversou hoje à tarde com a assessoria do juiz, como é que foi essa conversa? A gente distribuiu e, brevemente, comentamos com o assessor ali, então, da magistrada, para que dê encaminhamento, então, a estação. Essas notificações, Lucas, o que estavam gerando no pessoal das associações de moradores, dos centros comunitários, já, de repente, querer cancelar atividades? Eu estava começando a querer, nesse clima, devolve, não devolve? Como é que está o clima com o pessoal nos bairros? Isso gerou uma ansiedade muito grande com os presidentes de bairro e também um clima de incertezas, porque eles já têm atividades marcadas até para o ano que vem. Então, enfim, almoços comunitários, reuniões das associações ali, da própria Amob, enfim, aulas de dança, aulas de... Isso, programas que tem com a terceira idade, com crianças, aulas de capoeira, como a gente sabe que tem lá no 1º de maio, no Madureira, enfim, vários... Todos os centros têm alguma atividade, aula de zumba, aula de danças, aula de capoeira, clube de mães, então, todo esse pessoal ia ficar sem sede para essas atividades. Almoços comunitários que já estavam agendados para outubro, para novembro, para dezembro, ou até mesmo para o ano de 2018, fica aquele clima de incertezinha, então. O que vai acontecer? Vamos entregar, não vamos entregar? O pessoal realmente não queria entregar, porque isso é uma conquista da comunidade. Tem centros aí com mais de 30 anos, que foi construído pela força de vários presidentes, a várias mãos, como a gente diz. Embora o terreno seja do município, né, que fica a questão, até devo ter te perguntado, mas é bom relembrar na outra vez que tu esteve aqui, a questão da construção em si é do município, às vezes a comunidade fez almoço, janta para construir aquele prédio, aquela casa, Como é que fica isso? Isso foi o esforço comunitário, né? Isso que a gente mais, assim, causa estranheza para o movimento comunitário, porque todos esses centros ou foram construídos com recursos do orçamento comunitário, ou até mesmo do orçamento participativo, mas também com a força da comunidade, com doações de tijolos, fazendo almoços para, enfim, engariar fundos para os centros comunitários e agora vem a surpresa dessa retomada. Então é muito triste esse momento que o movimento comunitário hoje está passando. E a partir dessa ação, quais são os próximos passos? Tem que aguardar? Tem mais alguma movimentação que a UAB está fazendo? Sim, temos que aguardar, então, essa decisão dessa liminar e, evidentemente, que se for procedente, né, a gente continua, os amóveis continuam no seu centro. Ainda tem outra ação que é referente ao prédio da União das Associações de Bairro, ali ao lado do fórum, ali no bairro Panassolo, que ali já é um pouco diferente. Essa ação, ela inclui o prédio da UAB também? Não, essa aqui não, essa aqui só inclui 23 amóveis que receberam até então as notificações. Algumas ainda podem receber, estão para receber? Sim, estão para receber. Tem umas que estão recebendo essa semana, por exemplo, mas aí tem um prazo de 30 dias para se ingressar com alguma ação, enfim. E o que que tu recomenda, então, pessoal, que o pessoal que está para receber está procurando direto o Departamento Jurídico da UAB? Sim, o pessoal está procurando o Departamento Jurídico da UAB, deixando lá a documentação e, enfim, buscando toda a documentação necessária para uma ação judicial, né, que é bem burocrática, né, precisa de procuração, precisa de declarações, precisa de toda a documentação, né, de uma associação, para a gente poder formalizar, então, essa ação e promover a defesa das associações de bairro. Quero te agradecer, então, a presença novamente aqui, Lucas, para esclarecer esses pontos e desejar sucesso aí nessa batalha para ver se os centros comunitários fiquem com a comunidade. Muito obrigado, agradeço à TV Caxias por dar esse espaço para a gente poder explicar essa situação que é tão polêmica e, realmente, era algo que nós, se fosse ver, é desnecessário, né, até porque o movimento comunitário é, vamos dizer assim, um apoio ao Poder Executivo, à Prefeitura. Parece que está sendo tratado como inimigo. Exatamente, está sendo, né, tratado como inimigo ou, né, se colocando obstáculos ao movimento comunitário, retirando sedes, né, enfim, uma série de outros expedientes que o município está adotando que a gente não compactua e nós, evidentemente, vamos continuar promovendo a defesa das AMOBS, da União de Bairros e do movimento comunitário caixense. Muito bem, então, esse foi o Lucas Dio, diretor do Departamento Jurídico da União das Associações de Bairros. O Jornal de Caxias vai fazer um rápido intervalo e volta já depois, tem a previsão do tempo. Obrigado. Obrigado.